Senhor presidente, senhores vereadores, é com grande satisfação que eu quero comunicar a esta casa que a partir de hoje está formalizada a bancada de oposição neste parlamento. O prefeito Gustavo Fruite ficou três anos e praticamente seis meses sem uma bancada de oposição estruturada. E a partir de hoje, quatro partidos assinaram o documento apoiando esta bancada de oposição. E quero agradecer os colegas que me indicaram como líder da oposição, a vereadora Noemi Arrocha, segunda vice-líder, e o vereador Chico do Beraba, primeiro vice-líder. E também o PSDB, partido do vereador professor Galdino, que também se posiciona ao nosso lado como bancada de oposição neste parlamento. Esperamos que outros partidos venham a somar forças conosco. Uma administração municipal que tem mais de 60% de rejeição da população de Curitiba. Apenas aqui neste parlamento não temos uma oposição que reflita a vontade do povo curitibano. Mas a partir de hoje, de forma organizada, nós estaremos ocupando o papel da oposição neste parlamento. Aliás, eu já quero começar estranhando, mas ao mesmo tempo me posicionando, que não estranho tanto assim. Na última sexta-feira, o presidente desta casa promulgou a lei que repassou atualmente 58 milhões e 480 mil reais para o Executivo Municipal, uma medida que nós, desde o ano passado, estávamos defendendo aqui desta tribuna. Agora, o que me estranha mais é que o prefeito, que tem se omitido em tantas posições, também tenha se omitido neste momento. Não teve a coragem de sancionar essa lei. Mas o que é mais estarrecedor ainda, senhor presidente e senhores vereadores, O prefeito, ao invés de pegar esses recursos, pagar as dívidas, ou então pegar esses recursos, investir em melhorias para a população de Curitiba, segundo a notícia publicada no site deste Legislativo, vai pegar os 58 milhões, 480 mil reais e pagar o décimo terceiro, a parcela do décimo terceiro do funcionalismo público. Ora, nós todos sabemos, vereador Galdino, vossa excelência, que vem para a oposição, junto com a bancada do PSDB, sem nenhuma condição, pelo simples fato de defender o interesse público. Nós todos sabemos de que as finanças da Prefeitura de Curitiba estão quebradas. E neste momento em que este Parlamento abre mão de recursos que aqui estavam para construir a nova sede, ele não tem a coragem, a hombridade de sancionar a lei. O presidente da Câmara, que foi o autor do projeto, junto com a mesa executiva, quem eu parabenizo, foi quem teve que promulgar esta lei. Ou seja, nem esse gesto de sancionar, que é um dever, é uma obrigação do Executivo, o prefeito fez. Mais uma vez se omitiu, como tem se omitido diariamente nos problemas da cidade de Curitiba. Então, nesta manhã, em que a oposição vem e assume o seu papel de forma organizada, eu quero agradecer aos quatro partidos que fazem parte desta bancada de oposição. PSDB, PMN, PMDB e a Rede. E dizer que vou procurar desta tribuna, junto com os meus colegas, honrar este apoio. Fazer uma oposição séria, não uma oposição raivosa, não uma oposição programática, mas uma oposição construtiva, uma oposição proativa. Senhor presidente desta sessão, senhoras e senhores vereadores, até ouvindo com atenção o orador que me antecedeu nesta tribuna, me causa espécie até de ouvir do ilustre vereador, ex-presidente da casa, vereador Jorge Bernardi, dizer que agora tem oposição na casa. Vossa Excelência e os vereadores que citou fazem oposição desde o primeiro dia, desde a posse do prefeito aqui nesta casa. Agora, o que me chama a atenção, e eu vou checar o vereador Jorge Bernardi, porque em conversas informais com os representantes da rede Solidariedade, eles alegaram que não são oposição aqui. Não são. Falaram que tem em relação ao prefeito Gustavo Fruite uma independência, vereador Helio. Independência não significa ser situação nem oposição. Então eu vou checar com eles, vamos aguardar uma manifestação, quem sabe até neste íntere, a rede tenha decidido por ser oposição, sempre a oposição é bem-vinda. Mas Vossa Excelência, pelo menos informalmente, fica o crédito da sua palavra, não está falando em nome da rede, mas pode ser que de ontem para hoje tenha sido mudada esta posição. Então, é impressionante. E para dizer que a cidade de Curitiba, nós entregamos agora, está aqui o vereador Toninho da farmácia, mais de 2.400 títulos de terra, desde, coincidentemente, vereador Helio Virbis, que os árabes dizem, Maktoube, está escrito, no mesmo dia de junho de 1984, quando o prefeito Maurício Fruite fez a primeira intervenção na Vila Verde. Hoje a cidade de Curitiba ganha como a transparência, a cidade mais transparente do Brasil pelo Ministério Público Federal. E era importante ouvir os partidos que se intitulam de oposição, se essa é uma decisão partidária ou é uma decisão independente de cada vereador aqui. Porque é preciso uma conjunção entre a bancada e a direção do partido. E me parece que não existe isso, inclusive em relação ao próprio PMDB, ao PSDB. Então não há bloco de oposição, vereador Jorge Bernardi, sem a quiescência dos partidos políticos e das suas direções. Quero, por fim, dizer à vereadora Carla e todos aqui, vereador Jair, que para operar na cidade de Curitiba, é preciso ter autorização do poder público municipal. Existe governo nessa cidade, existe o que se chama de poder de império. Ninguém é contra ninguém, mas para operar é preciso a autorização, é preciso a quiescência, é preciso o poder do poder executivo local. Porque é da Constituição e da lei orgânica, todo poder emana do povo em seu nome será exercido pelos representantes eleitos. Portanto, na cidade de Curitiba, qualquer espécie de serviço para funcionar, é preciso que se tenha a concessão, a autorização, a permissão, o poder de quem está legitimado a poder ordenar estas autorizações. Então, não há a favor ou contra. O que precisa, antes de operar, é ter autorização, no meu entendimento. Enquanto não houver autorização, não é possível. Portanto, eu quero dizer, isto vale para todos. Se nós tivermos, por exemplo, um carrinho de pipoca informatizado de última geração, por aplicativo, ele pode operar, desde que tenha permissão da prefeitura. Ele não pode, porque é mais bonito, é informatizado, chegar na praça e dizer o meu é mais bonito. Então, nós... A única coisa que dá o convívio harmônico na sociedade é respeitando os poderes constituídos, eleitos pelo povo. Isto dá paz e tranquilidade. inspection e assim como é sua é, que dá para o convívio harmônico na cidade Sim. Obrigado.